É, para defender o benefício próprio, o sujeito pisa num mundo que não é o real, né? Ah, mas a Constituição não vincula. Bom, mas o mundo real vincula. A gente sabe como essas coisas funcionam. Esse senhor não conhece os vários exemplos de que os aumentos dados para o Poder Judiciário Federal tiveram efeito cascata para os estados e para os municípios? Isso está dado, tem história, não é uma invenção. Não é uma invenção. E aí, a gente chega ao outro ponto, né? Eu queria ter filmado essa reunião e visto a cara do Paulo Guedes ouvindo essa turma. Ele não tem muita paciência ouvindo essa turma defender o próprio aumento. Tudo bem. Agora, paralelamente, há uma pressão muito grande, essa reunião teve isso como pauta, para que o doutor Luiz Fux, grande defensor do espírito de corpo, com todo respeito, com toda a vênia ao ministro, se levante da liminar sobre a qual está sentado, a liminar que garante o auxílio moradia indiscriminado para a rapaziada. Porque o argumento é, se ele finalmente derrubar essa liminar e o auxílio moradia, como nós temos hoje, acabar indiscriminadamente, vai haver uma compensação com esse aumento. Não é verdade. Está diminuindo o rombo. Mas o rombo decorrente do aumento salarial é muito maior do que aquele possivelmente combatido pelo fim do auxílio moradia. Então, vamos ser sinceros, pessoal. A gente está defendendo o nosso, e é isso mesmo. Queremos aumento, a gente pode, nós julgamos nós mesmos, nós somos os juízes, nós somos poderosos, e vocês, patuleia, vocês têm que aturar. É isso.